Cinco horas e três minutos, atenção para a notícia de agora, em quentíssima. Pesquisadores acabaram de anunciar que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é até 90% eficaz para evitar o coronavírus. Quanto? Diz aqui pra mim. 70%, aliás. 70% de eficácia para evitar o coronavírus. O Felipe Killing tem mais detalhes ao vivo de Londres. Olha o meu irmão aí, satisfação em vê-lo novamente. Só assim a gente consegue a conexão ao vivo. Traga lá essa boa notícia pra gente. Killing, seja bem-vindo ao Primeiro Jornal. Grande, JP. Um abraço pra você. Olha, uma notícia muito boa pra gente começar a segunda-feira, né? Os cientistas divulgaram resultados preliminares da fase 3 de testes da vacina de Oxford. E ela se mostrou 70% eficaz, mas é importante a gente destacar que foram duas dosagens diferentes que eles usaram. Uma se mostrou 62% eficaz e a outra 90% eficaz. E aí, no geral, 70% de eficácia. Ainda não se sabe por que aconteceu essa diferença. Os pesquisadores vão analisar. E há expectativa, claro, de que se use essa dosagem que se mostrou 90% eficaz. Foram mais de 20 mil voluntários envolvidos. Uma parte, inclusive, aí no Brasil. Foram 30 casos de coronavírus no grupo que recebeu a vacina. E eles tiveram uma forma mais leve da Covid. Então, além da vacina ser eficaz em 70%, no geral, quem pegou, pegou uma forma leve da doença. Algo que é positivo. Outro ponto que vale destacar. Os dados desse relatório preliminar afirmam que a vacina, além de proteger a pessoa, também impede que quem está infectado passe o vírus adiante. Outro ponto positivo. Bom, tem algumas coisas da Universidade de Oxford da vacina que valem destacar, né? Ela pode ser armazenada entre 2 a 8 graus. Diferente da moderna ou até mesmo da BioNTech e Pfizer, que precisam de refrigeração a menos 20 ou a menos 70 graus. Isso facilita demais os desafios logísticos. O preço dela também é super em conta. Cerca de R$ 15,00 a dose. E outra coisa, terá uma produção em larguíssima escala. R$ 3,5 bilhões de doses. Então, é uma notícia muito boa para a gente começar essa semana. E eu queria que você reforçasse, inclusive, eu ia te perguntar justamente isso. O transporte, então, pode ser facilitado. Porque nas outras vacinas, até menos 70 graus, a gente ainda não tem condição de fazer essa logística toda. Então, além de trazer essa boa notícia, ainda tem o transporte, o armazenamento dessa vacina, desse imunizante. Killing? Exatamente. Pode ser feito em uma geladeira normal. A maioria das vacinas existentes hoje precisam dessa refrigeração de 2 a 8 graus. Então, já existe uma infraestrutura para isso. Então, imagina só para um país do tamanho do Brasil, se tivesse que transportar vacinas a menos 70 graus por todo o território nacional. É muito complicado. Já a vacina de Oxford, de 2 a 8 graus. A maioria das vacinas existentes usam essa temperatura. O Brasil já tem uma infraestrutura para isso. É uma outra boa notícia da vacina de Oxford. A gente está falando de temperatura. Enche tela aqui com o nosso Felipe Killing, esse monstro da comunicação. E está saindo fumaça da sua boca. Como é que está a temperatura, você aí, todo agasalhado, com cachecol. Aí, vai de novo, Killing, que está saindo fumaça. Está frio por aí. Uau! Temperatura aí na Inglaterra. Felipe Killing. Quase nada, viu, JP? Está com a sensação de 7 graus. Eu poderia armazenar a vacina de Oxford aqui, na minha mão. Nem precisar de uma geladeira, porque está frio por aqui.